especial. Primeiro, pode papo que a gente faz online, mas como o cara é importante, conciliar as agendas é complicado, tá sempre viajando, e é com muito prazer que eu recebo aqui o Pedro Paulo, deputado federal. Pedro Paulo, no trio faleci que ele está no ar. Federal. Federal, Pedro Paulo. Confante pra caramba, né? É, mas é muito... Eu gosto de fazer futebol, mas fico feliz de estar recebendo o Pedro Paulo aqui, que é o homem forte do Flamengo, vamos dizer assim, vou botar do Flamengo, não tem cargo no Flamengo, mas eu digo que é o homem forte hoje, ligado ao Flamengo, é o lado rubro-negro do Eduardo Paes. É o grilo falante rubro-negro do Eduardo Paes. Ele fica assim, ó, tentando tirar, mas ele está lá. Pensa grande no Flamengo. Cara, então, a gente vai ter muita coisa pra gente falar aqui hoje, e eu queria começar, porque não tem como a gente, a gente, pô, deixar de citar a questão do descaso aí com o Maracanã, o fato da gente ter uma interdição do Maracanã, o Fluminense hoje jogar com o gramado totalmente destruído numa Libertadores. Ah, o Flamengo foi eliminado, uma pena, pô, estamos arrasados, mas o Flamengo poderia também estar disputando aí fase decisiva de Libertadores, tem Copa do Brasil final e o gramado do Maracanã, que não aguenta, o Vasco entrando na justiça pra jogar, há todo mundo que é o Maracanã, beleza, mas o estádio não aguenta. Então, a cidade do Rio de Janeiro precisa de um estádio. e você, em alguns momentos, tem tomado atitudes ligadas ao futebol de perceber que os clubes precisam de determinada coisa, que a cidade precisa disso, que o Flamengo e o próprio Fluminense precisa disso, porque, Eduardo, eu te faço essa... Pedro Paulo, eu te faço essa pergunta. O Eduardo, ele não entende que pra cidade do Rio de Janeiro seria importante, até mesmo, não só pro Flamengo, pro próprio Fluminense ter mais um estádio, boa tarde e bem-vindo aqui. Boa tarde, já quase boa noite. Gabriel, olha, que prazer estar aqui falando contigo, obrigado por essa oportunidade, agradecer a você, agradecer a Bodão, meu amigo também, por estar aqui abrindo esse espaço pra gente falar do clube que a gente ama. Bodão, o Bodão hoje do Conselho de Administração do Flamengo, André Valada, nosso amigo aí. Sim, mas, muito obrigado por poder falar direto aí com a torcida, você é um canhão, todo mundo te assiste. Quando eu falei pros meus filhos, pro Matheus, pro Lu, que ia falar do Paparazzi, eles estão loucos aí assistindo, são flamenguistas também doentes, então, é bacana a gente poder falar um pouco das outras coisas que acontecem no mundo do futebol, não somente futebol propriamente dito, né? Então, eu tenho, na minha vida pública, na política, tentado ajudar o Flamengo um pouco nesse, nesse universo que corre fora do gramado, né? que é ajudar essa discussão da modernização do futebol, isso é uma coisa que a gente, que eu tenho feito muito, a gente fez, lembra? Um podcast falando, SAF falando de ligas, falando de direitos de transmissão, eu tenho... Naquela época, eu estava meio irritado contigo, que eu não queria, eu não queria, nego, que tivesse, clube empresa, que eu achava que, desfavorecia quem lutou com a administração e tal, e hoje a gente está vendo que não é bem assim, a gente vai falar sobre isso. É, a gente vai falar um pouquinho, mas um outro ponto que eu tenho discutido é essa questão do Flamengo realizar o sonho do estádio dele, para responder diretamente a tua pergunta, o Eduardo não é contra, Eduardo, ele é favorável, sim, entende que... o Eduardo como prefeito, esquece o Vascaíno, o Vascaíno é outra coisa, mas ele entende que é preciso ajudar os clubes cariocas, se o Flamengo vai bem, o Vasco vai bem, o Fluminense vai bem, o Botafogo vai bem, se os clubes do Rio de Janeiro vão bem, a economia da cidade também aquece, olha o que está gerando de renda, de oportunidades, o Botafogo, então, assim, ele entende como prefeito que precisa ajudar, está ajudando lá o Vasco, com a questão do centro de treinamento, ajudou o Fluminense, e está ajudando o Flamengo no projeto, por exemplo, de revitalização da Gávea, tem um grande projeto ali de revitalização do espaço da Gávea, que é muito bacana, que vai trazer também ali hotel, revitalização da Gávea, enfim, um novo ponto turístico, então, assim, e a questão do estádio também para ajudar, o Eduardo sempre disse a todo momento que ele estaria à disposição para que a prefeitura pudesse, de alguma forma, nessa negociação entre o Flamengo e a Caixa pudesse ser um agente decisivo para que a gente pudesse fechar a conta de um projeto tão grandioso que nós podemos fazer para o Flamengo. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que a cidade precisa, o Flamengo precisa, e a cada dia nós vamos tendo consciência, não é só ir no jogo, no jogo como a gente vai, frequenta o Maracanã e vê o Flamengo, todo jogo do Flamengo tem mais de 50 mil torcedores, mais, até 60 mil torcedores, e se tivesse espaço para 100 mil, teriam 100 mil flamenguistas lá. Então, assim, mais do que isso, tem um esgotamento ali do Maracanã, seja um esgotamento do campo, mas um esgotamento também do estádio, e uma inviabilização do estádio como um campo que possa gerar um lucro até maior para o Flamengo. Eu acho que o que prova, e a gente está vendo esse episódio da interdição do Flamengo, é que a gente tem calendário, tem demanda para ter Maracanã em um mega estádio do Flamengo. Essas coisas não são conflitantes. Quando eu comecei a provocar esse debate da questão do estádio, as pessoas falaram, mas e o Maracanã? Olha a prova aí, olha a prova. O Maracanã é disparado o estádio que mais recebe jogos, é uma, é colossal a diferença que tem de um estádio brasileiro, e se você comparar com um estádio europeu, então, nem se fala. Então, assim, é preciso urgentemente, acho que, sobre qualquer aspecto, a gente discutir um novo grande estádio para o Flamengo, e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos avançar nesse projeto. Pedro, eu tenho muitas dúvidas para tirar, acho que até o torcedor vai se sentir muito à vontade aqui, porque a galera que me acompanha, a dúvida deles é a minha sempre, então, acaba que equilibra, né? Então, eu posso passar para você, primeiro, você que está por dentro de tudo, conversa com a diretoria, conversa com o Estado, com a Prefeitura, com todo mundo, com a própria, com o governo federal, explica para a gente o que seria, primeiro, essa notícia que saiu hoje no Globo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisar dar o aval. Como funciona isso? O que seria esse aval? Por que tem que passar por ele e dar o aval? É por causa da Caixa Econômica? Sim, na medida em que o projeto do Flamengo avance na direção da instalação do estádio no terreno do gasômetro, nós precisaremos do governo federal, porque o terreno é da Caixa, e a decisão não é uma decisão desse tamanho, uma decisão só da presidência da Caixa, não vamos precisar do presidente Lula. Mas, antes disso, Gabriel, a gente precisa, e eu conversei muito com a diretoria, tenho conversado muito com o Landim, com o Reinaldo, com todos os diretores, que a gente precisa avançar num projeto para o estádio. A gente precisa sair um pouco do nosso desejo, do sonho que todos nós compartilhamos de ter o estádio para uma coisa concreta. Primeiro, um projeto básico. Então, por exemplo, naquele dia que nós estivemos juntos lá no Museu do Flamengo, eu conversei muito com ele e falei, olha, eu queria dar duas sugestões para a gente avançar nessa questão do estádio. Uma, tem um executivo, tem um mordomo para essa história. Alguém que fala assim, ah, quem no Flamengo cuida de estádio? Quando você fala do Sampaoli, do jogador, compra, venda de jogador, você pensa no Braz. É isso, claro, o Landim é o presidente, mas você vai lá bater, cobra do Braz, o Braz é o cara. Entendeu? Na questão do Museu, você... O Flamengo tem que apontar um executivo para preparar esse projeto para fazer tudo. Gabriel, tem que ter um cara que pensa todo dia nisso e que semanalmente vai estar lá despachando com o Landim na segunda-feira mostrando o que avançou, o que precisa dele ou não, que vai marcar reunião na prefeitura, marcar reunião na Caixa, vai estar reunindo com um arquiteto, com um urbanista, com um engenheiro, com um banco, com um fundo. Esse cara precisa estar escolhido pela diretoria. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a gente precisa iniciar essas conversas, a gente precisa iniciar essas conversas com a Caixa Econômica e precisa também começar a pensar soluções financeiras para isso, começar a, por exemplo, conversar com sócios potenciais. Então, assim, essa... Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o pontapé inicial é o Flamengo ter um executivo para iniciar a botar o projeto no papel para a gente avançar. Tá, vamos lá. Então, aí, o projeto estando no papel, que ainda não está, pelo que você falou, então, o projeto não está no papel, mas a gente vê reunião com o Bayern, reunião com o Real Madrid, o Landim esteve lá na Flórida, esteve na França, tem a Adidas envolvida nas reuniões, eu flagrei isso, tá? Tem a Adidas envolvida nas reuniões. A gente sabe que a Adidas também participou da construção do estádio do Bayern. Tem várias situações aí que o Flamengo já está buscando. Mas você está falando da necessidade de colocar o projeto no papel. Essa notícia que saiu hoje sobre o Landim buscar o Flamengo ter um aval do Lula, é porque alguma coisa já foi iniciada, né? É porque algum contato já teve, e aí o Flamengo está esperando para dar o próximo passo. Só que a minha dúvida será que o Flamengo não está indo buscar alguma coisa para oferecer na mão? Assim, Gabriel, o Landim é um executivo muito experiente, muito capacitado, e ainda é engenheiro de processo, né? Então, ele sabe, ele conhece como é que funciona o universo financeiro, fundos, ele sabe tirar projetos e colocar em prática. Eu não tenho dúvida que o projeto do Estádio do Flamengo, eu acho que ele já tem um pouco desenhado na cabeça dele, dos principais colaboradores dele, mas a gente precisa começar a rodar os órgãos com uma proposta, com um caderno de proposta, com um master plan, que a gente chama, com um plano inicial, entendeu? Para que a gente comece a ouvir dos outros órgãos o que precisa ser feito. Vou te dar um exemplo. em relação à prefeitura. Quando você ter um primeiro desenho, você vai ver ali que vai precisar ter algumas alterações urbanísticas, no mínimo, para que esse projeto possa se viabilizar, porque a área do gasômetro é uma área muito valorizada. Então, esse é um primeiro passo. Você precisa começar... Ah, qual é o perímetro exato que o Flamengo pretende fazer? O Flamengo pretende fazer um estádio ou vai querer avançar um pouco naquela ideia que você sabe que eu também tenho provocado de fazer ali um distrito do futebol, uma cidade do Flamengo, algo que contemple ali shopping, espaços urbanos revitalizados ali, voltados para o universo do futebol e do Flamengo como um novo ponto turístico da cidade. Então, tem que começar por essas definições para que a gente possa materializar o projeto. Por exemplo, você falou do aval do Lula. A gente precisa, para estar com o presidente Lula, mostrar um projeto para que o encante, para que ele veja assim, porra, extraordinário, meu filho, vamos avançar. Se ele dá o aval, essa chance é... Gabriel, como é que um presidente da República, um animal político, talvez o Pelé da política brasileira, que é o Lula, pode gostar dele, não gostar, mas, enfim, ninguém tem dúvida que é um dos maiores líderes populares que nós temos, uma pessoa que conhece tudo de política. Como ele vai ficar contra um quinto da população brasileira, que é o tamanho da torcida do Flamengo. Se um projeto estiver de pé, viável, se for um projeto, e eu tenho absoluta convicção que ele pode ser um projeto vantajoso para a Caixa Econômica Federal, ter ela como sócia desse projeto, não simplesmente a Caixa para vender o terreno para o Flamengo e para os seus futuros sócios, mas a Caixa ser também parceira do Flamengo nesse empreendimento, ganhar dinheiro com o Flamengo nesse empreendimento. Então, assim, eu acho que eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai topar, mas para que a gente possa entrar nessa fase de ter lá uma reunião com o Lula, a gente tem que ter um projeto um pouco mais palpável, mais bem desenhado, para não perder a oportunidade, porque estar com o Lula só para ele falar assim, ok, meu filho, vamos em frente, não, a gente precisa mostrar algo mais consistente, eu acredito que isso faz mais sentido, é um pouco a nossa experiência quando a gente está com o presidente Lula para vender um projeto, por exemplo, de uma grande obra a ser feita na cidade, uma grande ponte, um projeto de transporte, um projeto de infraestrutura, a gente tem que ir com uma coisa mais concreta, quanto custa, qual é o prazo, o que precisa da Caixa, o que precisa da Prefeitura, o que precisa da caneta do presidente, então, esse desenho precisa estar mais estruturado para que a gente possa entrar nessa segunda fase. A CIDADE NO BRASIL